Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas sim Cantava Help and Ticket to Ride Oh Lady, Jen or Yesterday Cantava viva a liberdade Mais uma carta sem esperar Da sua guitarra o separou Fora chamado na América Stop com Rolling Stones Stop com Victor Sons Mandado foi ao Vietnã Brigar com o Vietnicão Era um garoto que como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Girava o mundo, mas acabou Fazendo a guerra do Vietnicão Cabelos longos não usa mais Não toca sua guitarra e sim Um instrumento que sempre dá A mesma nota Não vê amigos, nem mais garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã E não Stop com Rolling Stones Stop com Victor Sons No peito e coração não há Mas duas medalhas sim E não tem mais Rata-tata, rata-tata, rata-tata...